Salve galera, Melefeira aqui com mais um vídeo Seguinte, vamos começar falando do Wii Game E vamos falar também da nova tradução Da atualização do Pistar Ode 2 Junto com a nova atualização do tradutor Mas antes, vamos falar sobre aqui os servidores Que nós jogamos no Wii Game Cara, vocês estão vendo aqui Nesse iconezinho aqui Ele mostra os servidores, onde vocês estão Nós jogamos nesse daqui As características dessa letra aqui É bem diferente das outras Por isso nós escolhemos esse daqui Aqui também é bem cheio de players Por isso que você achar PT essas coisas bem fácil Claro que é meio ruim Porque você acha level 65 E esse cara vai que nem louco Sai atropelando tudo Isso também é fácil, claro Se você tiver um bom PC, né Que nem o meu Quando eu acho 65 eu fico louco Já fico, putz, mano Os caras vão me deixar pra trás Voltando aqui Nós escolhemos esse servidor É simples, você escolhe o servidor Clica aqui no amarelinho E vem jogar conosco Se você for escolher outro servidor aqui Então muito cuidado Porque você vai cair em outro servidor Ou seja, nós não vamos poder jogar juntos Vocês vão poder jogar nesse servidor Beleza? Agora vamos falar uma coisa mais importante aqui É o tradutor Seguinte Quando vocês vêm aqui no Play Store Sempre que eu tenho atualização Você entra no jogo Tá tudo em chinês De novo Tudo em chinês Aí você pensa Cara, será que o meu tradutor foi do saco? Vai se dar uma olhada aqui Tá aqui ainda o tradutor Tá aqui ainda o tradutor Aí você pensa Caramba, e agora? É simples Você está vendo esses dois arquivos aqui São os originais Só que você modificou ele Colocou .cn E depois colocou o tradutor Que são esses dois aqui Que são os que não estão com .cn O que você vai fazer É bem simples Você vai lá primeiro No site que nós pegamos o tradutor E vocês vão observar bem uma coisinha aqui Esse tradutor aqui Tá dizendo que foi atualizado Dia 4 de janeiro Estamos em 3 de março E na hora que você clica nesse Link aqui Que vai pra outro site Que esse site é O MiuYami MiuYami Que é esse MiuStuff Ele faz o tradutor Pro MupplyStory 2 Que é os patch E você vai baixar esse daqui Chinês MupplyStory 2 patch E vai clicar nesse daqui Só um clique nesse Download Que ele baixa direto Tá vendo aqui Ele vai aparecer aqui Desculpa Larga aí Mas eu já baixei ele Por isso que eu vou cancelar aqui O que você vai fazer É bem simples Você baixou Colocou numa pastinha aqui Extraiu Você vem aqui Copia E vai naquela pasta data Sabe Onde você colocou o tradutor E vai excluir esses dois aqui Que foram os antigos tradutores Ficou esses CNs aqui Que são os originais Você vai lá e coloca o novo tradutor Colocou o novo tradutor Bum Já era Acabou Vai ser o MupplyStory 2 Vai voltar a funcionar Tudo direitinho Vai estar em inglês Claro Só repetindo Viu galera Os títulos Títulos estão traduzidos Mas tem alguns títulos Que estão em chinês Tem os troféus O nome dos itens Equipamentos Ainda estão em chinês Por quê Porque no servidor chinês Eles tem essa política De mudou um arquivo É hacker E nesse jogo aqui É complicado Se eles fez hacker Eles te bane E bloqueia seu IP Pra não entrar mais nesse jogo E é complicado Por isso que eles fizeram Essa segurança aí Apenas mudar a descrição Colocar os Os A descrição dos seus itens Da sua personalidade Do seu personagem Ataque Defesa Essas coisas Que são mais importantes As quests também Tá traduzidas Pode ficar tranquilo Você pode poder fazer tranquilo As histórias Também tem algumas traduzidas Tem umas não Mas é aquela né Você faz histórias É chato pra caramba Só fazer boss Que é o mais importante Dungeon E etc Bem é isso Que eu queria falar pra vocês Beleza Tá doutor Tá aí Vou deixar o link na descrição Vou deixar esse link Desse site aqui mesmo Vocês vão poder ver Também aqui Que foi atualizado Ou não Que foi atualizado Aqui ó Um segundo Foi atualizado Primeiro de março Ou seja É bem melhor Aquele lá Tava bem desatualizado Tava de janeiro ainda E esse daqui Tá de março Ou seja Bem melhor Que é pra nova atualização No app store 2 Já Já sobre o ping galera Eu queria fazer um Queria fazer um tutorial Usando o no ping Só que eu vejo que muita gente Tá tendo um problema Eu faço Eu mostro Da minha maneira Só que mesmo assim Não funciona com algumas pessoas Por isso que eu tô tentando Resolver esse negócio aí Tô tentando contato com eles E Vamos ver no que dá né Bem Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado em alguma coisa Deixe seu like E compartilha com seus amigos Se você tiver alguma dúvida Coloca aí no comentário Beleza? O link que terá na descrição Sobre os tradutores E sobre o jogo Valeu? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo